Filmes de terror e suspense pra assistir aqui mesmo no YouTube e sem pagar nada. Pois é, hoje eu trago pra vocês 4 filmes tensos pra passar aquele nervoso e que estão completos e dublados aqui no site. Então se você curte um bom filme pra ver de graça, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pra nossa lista de hoje. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e vamos começar com um filme do subgênero slasher, que é na verdade uma espécie de sátira de clássicos como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Eu tô falando de terror no pântano, e é basicamente o seguinte, um grupo de amigos, enquanto tava visitando uma cidade turística, descobre que existe ali pelas redondezas um passeio famoso por um pântano considerado amaldiçoado. Bom, e é claro que eles decidem ir até lá pra ver o que de fato acontece naquele lugar, né? Só o que eu posso dizer é que eles vão se arrepender e muito de ter se enfiado naquele pântano. Com alta dose de humor ácido e cenas de embrulhar o estômago, não é um filme pra ser levado a sério, mas que com certeza vai prender a sua atenção. Indo de um terror slasher pra um thriller psicológico com muito suspense, em reforma mortal, quando uma mulher chamada Carrie decide, após muitos anos, junto com a sua filha, se mudar pra casa da sua infância. A ideia dela era fazer uma grande reforma naquela residência pra poder vendê-la mais tarde. Só que tem um grande problema. Pra isso, Carrie vai contratar um empreiteiro local, um homem aparentemente tranquilo, acima de qualquer suspeita, que no entanto, esconde segredos perigosos e bem perturbadores. Com pouco menos de uma hora e meia de duração, é um filme bem direto ao ponto, que te mantém interessado do começo até o fim. Pessoal, e pra essa próxima dica, eu vou convidar uma pessoa, beleza? Fala aí pessoal, aqui é o Jão do canal Cinejão e estou aproveitando o espaço que o Vincent deu pra gente estar trazendo uma ótima dica de um filmão de terror que se encontra de graça no YouTube. Bom pessoal, trata-se do filme chamado Não Abra, do ano de 2023. Desesperada para se encaixar na escola, Sam rejeita sua cultura e família das índias orientais, para ser como todo mundo na escola. No entanto, quando um espírito demoníaco mitológico se apega a sua ex-melhor amiga, ela deve aceitar a sua herança para derrotá-lo. À medida que Sam vai a fundo descobrindo os mistérios desse demônio, ela descobre que a sua família também pode ter relação com a criatura. O filme conta com efeitos especiais acima da média para um filme de terror e vai te deixar preso do começo ao fim nesta trama. Obrigado Vincent pelo espaço aqui no Curta a Cena. Até a próxima e um grande abraço do canal Cinejão. Tchau, tchau! Quem ainda não conhece o Cinejão, segue ele lá, beleza? Pois bem, agora vamos fechar nossa lista com esse clássico do cinema que tem boa qualidade aqui no YouTube. No Sombrio, a profecia, após uma tragédia familiar, um homem decide adotar uma criança para, dessa forma, deixar sua esposa feliz. Porém, desde a chegada do menino, coisas inexplicáveis e, no mínimo, aterrorizantes tomam conta da casa daquela família. A profecia é simplesmente considerado um dos filmes mais amaldiçoados de Hollywood. Sem dúvidas, é o filme mais assustador da nossa lista de hoje. O link para você assistir a profecia e os outros três filmes completos eu deixei aí embaixo no primeiro comentário do vídeo. Pessoal, Terror no Pântano, Reforma Mortal, Não Abra e a Profecia. Essas foram as nossas dicas de hoje. Ah, e não se esqueçam também de conhecer o canal lá do Cinejão, beleza? Para quem gosta de dicas de filmes aqui do YouTube, ele é com certeza um dos melhores canais da plataforma. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.